Marcos, primeiro fala pra gente da felicidade, né cara, que marcar seu primeiro gol com o profissional, fala aí. Agradecer primeiro a gente a Deus que precisava de tudo, sabe, de todo o sofrimento que eu e minha família passaram. Então, felicidade é imensa, não tem como explicar, imaginar como meu pai e minha mãe não vão contar. Eu sei que foi o sonho do meu pai ser jogador, então isso eu não carrego só o pai, eu carrego pra ele, pra mim e pra mim inteira. É uma felicidade imensa. Bom, no começo do ano você estava disputando a Copa, né, Copinha São Paulo, e você esperava que seria tão rápido assim, você chegar pra que profissional, já fazer parte com o técnico Kuka e já chegar tão rápido pra fazer o gol? Ah, é, falar que imaginar sempre foi o sonhador, então, desde a Copa São Paulo eu tive uma meta que era, depois da Copa São Paulo, subir, que era uma divisão de água pra mim, então, graças a Deus, eu saí da Copa São Paulo boa, peguei um pouquinho de férias e depois contei o profissional, graças a Deus, e agradecer pelo gol, foi, o Brasil foi um pouco rápido, então, é só da sequência que tudo vai dar certo. E fala pra gente como é essa confiança que o Kuka tem de passar, dele que te colocou pra jogar pela primeira vez como profissional, agora colocou em mais um jogo, já foi titular em algumas partidas também, fala pra gente como é essa relação com o Kuka. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.